Imagine a sensação, tralhe, de jantar em um restaurante suspenso a 50 metros de altura. Não é claro qualquer pessoa que tem estômago forte para aguentar esse desafio, que tal? Pois é, não basta apetite, é preciso muita coragem. O repórter Fernando Rocha, que tem medo de altura, encarou ontem à noite esse cardápio que junta banquete e vertigem. Uma noite de lua perfeita para um jantar nas alturas. A experiência já foi realizada em 30 países e pela primeira vez aconteceu no Brasil. A estrutura é montada em duas partes, base e teto. São 9 toneladas de peso, erguidas com a ajuda de um guindaste que suporta um peso até 200 vezes maior. Então estamos aqui a 50 metros de altura. É muito alto, dá muito medo, porque venta, porque o chão praticamente não existe. São 22 convidados. O ator Henrique Castelli trouxe a namorada, Fernanda Vasconcelos, também atriz, só que para eles não foi um jantar nada, nada romântico. Eu mal mexo a cabeça. Vou ficar só olhando aqui. A estrutura foi montada na Ípica de Santo Amaro, zona sul da cidade de São Paulo. Um acontecimento e tanto para a vizinhança. Na mesa, gente acostumada a comer nas alturas. Aqui temos do lado uma aeromoça. 20 anos servindo as pessoas, muita delicadeza, muita dedicação e agora sendo servida nessa mesa voadora. Exatamente, é muito chique, elegante e radical. Você não está com medo? Medo nenhum. Quem está com medo? Ninguém. Ah não, vocês já olharam para baixo? Não, 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 não é possível. Ai, eu morro de vento de altura. O prato principal, salmão grelhado muito bom, preparado por um chefe internacional. Hoje a gente fez um salmão com baby legumes grelhados, tem um pesto e um azeite de urucum para ter bastante cor, comemorar essa noite maravilhosa. Se ventar? Se ventar a gente desce. Ai, 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 eu vou preferir não comer. Porque é um tipo de lugar que não é possível brigar com o garçom, não é possível reclamar da comida, levantar para ir no banheiro, trocar de lugar, trocar de mesa. É ficar e olhar. A cadeira, ela gira 180 graus. Mas é melhor nem virá-la. Quem consegue virar? Quem já virou a cadeira 180 graus? Duvido. Ai, não. Se olhar para baixo é pior ainda. Sem olhar também fica difícil. Ai, ao pé, olha aqui. O jantar é servido nas alturas, mas é preparado lá embaixo, em terra firme. Tudo subiu quase pronto. A gente aquece, termina o molho, dá uma decorada e é isso. Não tem muito como preparar muita coisa. A comida é ótima, a experiência é sensacional, a altura é exagerada. E não tem muito como definir isso, porque a gente sente o gosto sentindo também o tempero da adrenalina. E aí, depois de mais ou menos uma hora de jantar, começa finalmente a descida. Dá um pequeno arranco. Tem, tem. E é risagem, é a melhor parte. Muito bem, terra firme. É a sobremesa, terra firme. Exatamente. A melhor sobremesa de todos os tempos. Alguém quer subir de novo? E aí, você! E é preciso coragem também na hora de pagar a conta, gente. O jantar custa 600 reais por pensamento.